Oi galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com duas LOL Surprise Série 3, gente! Essa grande confete pop, gente! Eu nunca tive uma LOL dessa. Olha o bonequinho que vem na capa. Linda, gente! Eu nunca tive uma LOL confete pop! Ou melhor, eu nunca tive uma LOL Série 3. E essa aqui que é a Lio Sisters Série 3! Essa é a Wave 2, gente! E eu estou muito feliz! E hoje eu vou escolher uma no vídeo de hoje para abrir com vocês. E, gente, por que tem essa venda aqui do lado, hein? Porque eu vou abrir uma de olhos vendados! Ou seja, a que eu escolhi para abrir primeiro. Bom, já deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para quando a gente gostar de novo, vocês já saberem e ser o primeiro a assistir. Então, vamos lá! E eu acho que eu vou começar com a Lio Sisters. E vamos deixar a grande para depois. Deixar ela aqui. Vai ser da sorte as duas. Será que vai vir uma rara, gente? Olha que linda a embalagem! Tem essa bonequinha muito fofinha. Tem o Lio Surprise New Sisters escrito. Olha! Aqui que eu quero. Que é igualzinho. Vamos abrir ela de olho vendado. Gente, eu estou com muito medo. Mas vamos lá! Está de ponta cabeça? Vamos lá, gente. Aqui está a bolinha. Cadê o zíper? Aqui? Nossa! É aqui? Acho que é. Cadê? Ai, estourou. E eu perdi. Acho que eu consegui. A dica. Eu não sei o que é. Não sei se está de ponta cabeça, gente. Nem sei se eu estou mostrando certo. Ou é assim. Não sei. Ai, agora cadê o zíper? Já mostra a bola? Eu nem sei o que cor que é. Acho que eu achei. Não, gente. Ai! Aqui? Acho que agora eu achei. Não vou usar tiseira senão eu vou me cortar. Ai, cadê o zíper? É aqui? Meu Deus! Produção, onde está esse zíper? Procura. Procura. O que você acha? Estou perto? Gente, é impossível. Nossa, eu achei que você estava do meu lado. Ai, cadê o adesivo? Achei. Olha, gente. Está de ponta cabeça, produção? Não. Ai, cadê? Acho que é aqui. É aqui? Foi o zíper certo? Acho que foi. Já é a bolinha? Já. O que é? É rosa. Ela não é uma rara. Mas tudo bem, a gente tem a grande ainda. Olha, a gente abre. Opa! Oxe, abriu? Ué. Abriu. Tá. Uou! Aqui é o sacinho? Que é a LOL? Sei lá, gente. Aqui é o guia. Não tem mais o que? O que é isso? Acho que eu vou começar por esse. Como que eu vou abrir a linha nossa? Vai. Aqui. Abri. Abri. Aqui. Vai. Olha, gente. É um sapatinho para a irmã mais velha. Tá mostrando? Tá aparecendo na câmera, produção? Tá. Tá aparecendo. Deixa aqui. Aqui. Pode deixar? Bom. Algum. Eu já abri. Algum sacinho eu já abri. Esse eu já abri. Esse não. Não? Não. Esse você já abri. Tá. O que que é? Esse é o... Espirou lá na bolinha. Chaveirinho. Esse é grande? É LOL? Nossa, esse é grande. Eu acho que é LOL. Vamos ver. É nosso LOL, gente. Tem mais um sapinho pequeno ali. Tem? Uhum. Acho que é nosso acessório. Ah, eu não estou conseguindo abrir. Ah, consegui. É LOL ou o que é isso? Não, é a bolsinha. Que linda a bolsinha. Bolsinha? Tá certa? Linda. Tá certa. Eita? Cadê? Cadê? Aí mesmo. Aí, minha porta. E agora é a LOL. Aí, essa é a LOL? Essa é a LOL. Tem mais alguma coisa pra abrir? Não. Nossa, eu tô abrindo tudo certo. Tira o que é? Que fofa. Agora eu já posso tirar. Que linda, gente! Que new sisters mais linda. Foi difícil abrir a salão. Olha qual foi a dica, gente. Foi. Foto fit. Que lindo, sapatinho! Você quer que eu pegue a água gelada e consiga o que ela faz? Quer, por favor. Vamos. Olha, gente. É branco e vermelho. Olha essa bolsa. Que coisa maravilhosa! Vamos tirar essa bagunça toda pra lá. A outra, gente. Eu não vou de jeito nenhum abrir com... Olha a água gelada. Com a vovó tá trazendo água, gente. Olha a bolsinha, gente. Que fofo. Vamos ver no guia do colecionador qual é o nome dela. Eu vou pegar a coxinha lá. Olha a filha. Obrigada, vó. Uh, tá bem gelada. Primeiro vamos achar ela e ver o nome dela. Achei, gente. Ela é uma loja popular. Mas o nome dela é Lil Shortstop. Olha que linda! E o que ela faz, Laurinha? Vamos ver. Ih, acho que a água tem que estar um pouquinho mais gelada. Ou ela tá mudando? Olha os pezinhos! Gente! Olha que água gelada. Apareceu uma botinha nela. Ela fica com uma camisetinha e aparece botinhas laranja e uma camisetinha. A fraldinha fica com um negócio assim preto, tipo de torcida e tem um B na camiseta. Olha que linda! Olha que linda! Que linda! Olha Muito linda Vou deixar essa daqui E produção, essa daqui Você vai abrir daqui a pouquinho, né? É com água morna E água gelada também Ah, então tá bom E ela também pode ir para o seu titular de cor Essa daqui eu vou abrir de olho aberto Gente, pelo amor de Deus, é muito difícil Gente, olha o que eu vi Olha, você pode Comprar, né? Essa daqui que é a Pella Surprise E aqui tem a A da grande Gente, eu posso conseguir Alguma dessa daqui Mas como essa daqui não é a Wave 2 Então, gente Olha, igual a Rufota vai me perguntando Quando eu abrir essa daqui Eu vou mostrar para vocês A diferença dos dois gigantes do colacionador Qual que é a diferença? A Wave 1 e a Wave 2 Mas eu já vou ir falando com alguém para vocês A diferença da Wave 1 e a Wave 2 É porque Exemplo Tem... Na Wave 1 Tem só duas bonequinhas Nesse que tem quatro, por exemplo Tipo, esse daqui Que pode vir uma LOL menino, gente Aqui, olha A LOL menino Que a Punk Boy, gente É ultra raro E é o único menino Será que a gente vai conseguir o Punk Boy, gente? Não, porque ele é o Wave 2 Olha, gente Por exemplo, no Punk Boy A gente pode Na Wave 1 A gente não vai ter esses daqui Vai ter só ciruetas deles Não vai ter eles Só vai ter essas duas Vai ter LOL faltando Mas é só um exemplo, gente Depois eu explico melhor E para você Gente, então Essa foi a nossa Fofura de Calma aí Deixa eu pôr ela aqui primeiro New Sisters Olha que linda Gente, eu amei A bolinha dela foi rosa É uma popular mesmo Ela veio com esses sapatinhos Muito fofo E essa bonequinha Gente, eu amei E se vocês estão bem gostando desse vídeo Já deixe seu like Se inscreva no meu canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho E dá notificações Para poder a gente postar vídeo novo Vocês já saberem ser o primeiro a assistir Um beijo muito grande Gente, eu queria agradecer Muito obrigada a vocês Aos meus... 1170 inscritos 1170 inscritos, gente Parece que eu fui ontem Que eu comecei o canal E agora eu já estou com 1170 1170 1170 inscritos E 36 mil visualizações 36 mil, gente É muito Muito obrigada a vocês Vocês moram no meu coração Um beijo grande a todos Manda beijo para a vendedora Newelma Aê, gente A Newelma É a principal É a moça que vendeu as LOLs para mim Um beijo Muito obrigada, Newelma E, gente Já deixe seu like, hein Um beijo Até o próximo vídeo Que eu vou abrir Essa LOL Tjs 3 4 1 2 3 5